Valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Começando, começando o sorteio da Loto Fácil. Bola cinza 08, cinza número 08. Começou marcando? Boa sorte! Bola amarela 22, amarela número 22. Todas as noites, de segunda a sábado, tem sorteio da Loto Fácil. Bola azul 05, azul 05. Mais uma dezena chegando. Bola rosa 16, rosa número 16. E continuam as vendas paralelas da Loto Fácil da Independência. Bola azul número 15, azul 15. Foram sorteados cinco números, faltam 10. Bola azul 25, azul número 25. Você pode continuar apostando nos concursos regulares da Loto Fácil e já antecipar sua aposta para a Loto Fácil da Independência. Bola cinza 18, cinza número 18. Mais uma dezena chegando. Bola vermelha 01, vermelha 01. Todas as noites, milhões em prêmios para você, nas loterias caixa. Bola verde número 13. Verde 13. Vem sorte, vem sorte. Bola branca número 10. Branca 10. A décima dezena sorteada. Faltam cinco. Você ainda tem chances. Boa sorte. Acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, você ganha prêmio. Bola vermelha, número 11. Vermelha 11. Agora, faltam três números. Bola preta 17. Preta número 17. Atenta, atento a cada detalhe. Mais uma dezena chegando. Bola preta 07. Preta 07. E aí, será que a sorte vai bater na sua aposta? O décimo quinto e último número da Loto Fácil. Vem sorte, vem sorte. Bola marrom 24. Marrom número 24. As 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil foram, confira comigo, 08, 22, 05, 16, 15, 25, 18, 01, 13, 10, 04, 11, 17, 07 e 24. Auditores, confirma? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado.